Paul Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. E para falar muito, mas muito mesmo de tudo que vai acontecer, estamos recebendo o técnico que ficou sete anos na base com o Rodrigo, que é o professor Luciano Santos. Só ele treinou o Rodrigo no sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, até chegar no profissional. Nosso amigo Pedro Larroca também vai falar muito sobre as informações do Santos. Falamos ontem no programa Domingo Esportivo da TV Santa Cecília de que Speed Mendoza está próximo de ser anunciado. Pequenos detalhes separam o anúncio do jogador. E a gente vai falar muito, mas muito mesmo, deste Santos Futebol Clube que se planeja para a temporada 2023. A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, deixe sua pergunta que no intervalo a gente vai interagir. E muito provavelmente esse programa talvez seja reprisado amanhã. porque eu tenho um compromisso na Energia 97 FM, que vai transmitir o jogo Marrocos e Espanha. E eu vou ter que me deslocar para lá. E é humanamente impossível sair 11 horas de Santos e está 11h30 dentro do estúdio de energia na Avenida Paulista. Então a gente vai gravar um programa, ou vai reprisar esse, a probabilidade de reprisar esse é maior. Então esse programa deve passar na segunda e na terça-feira. A você que está entrando na live na terça-feira, dia 6, deixe o teu comentário, a tua pergunta, porque a gente vai extrair tudo daquilo que a gente achar por bem para debater no programa da quarta-feira, tá bom? Então é isso. Aqui a gente não mente, não tem mentira. Ou a gente vai gravar um programa para terça, ou a gente vai reprisar esse, mas a probabilidade de reprisar esse é maior. Deixa eu começar pelo Pedro Larroca, que é o nosso companheiro de todos os dias aí nas férias de dezembro. Pedrinho, Steven Mendoza, o Speed Mendoza, aí num trocadilho com a velocidade dele, te agrada? Bom dia. Bom dia, Ademir, Luciano, prazer em receber o professor. Aos amigos que nos assistem na TV Cultura Litoral. Ademir, o Mendoza pode ser interessante no estilo do Odair, já que atua marcando num bloco baixo, a velocidade dele é a principal qualidade. Então pode ganhar seu espaço, é claro. Que a nossa posição natural, Soteudo e Ângelo, se diferem do resto do elenco, tem uma qualidade acima, mas vem jogando por dentro no Ceará. Então pode ganhar seu espaço, já que o Santos tem uma carência nessa região do campo, naquela região de 10, pode ser um ponta de lança para ser o puxador dos contra-ataques da equipe Santista em 2023. Professor Luciano Santos, eu não sou o Roberto Carlos, mas que prazer rever você. Eu toquei no teu nome aqui semana passada, disse que é um crime, um absurdo, um aborto da natureza, você não fazer parte da revelação de jogadores. Muita gente me indaga assim, ô Ademir, tu falou que o Rodrigo era o raio, e era mesmo. Eu sabia o que eu tava falando, porque ele era treinado por esse cidadão aqui, o cara chegou pronto no profissional. Sem desmerecer quem trabalha na base do Santos, tem bons jogadores lá. Eu vejo qualidade no David, eu vejo qualidade no Balão, no Jair, mas ainda não tão pronto pra chegar maduro pra desempenhar no futebol profissional. Professor Luciano Santos, satisfação tê-lo aqui na TV Cultura Litoral, sempre um prazer. O que anda fazendo o professor Luciano Santos da vida depois que saiu do Botafogo de Ribeirão e fez um grande trabalho no Clube do Interior? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Ademir. Bom dia, Pedrinho. Satisfação enorme. Eu que agradeço o convite, sempre a disposição pra gente falar um pouco sobre o futebol, falar um pouco sobre o Rodrigo, sobre a base do Santos. E esse ano eu estive pelo Botafogo de Ribeirão, um clube lá que tá passando por mudanças, a gente fez um bom trabalho no Sub-20, no Campeonato Paulista. E a gente vem acompanhando o trabalho aí do Santos aí na base, no profissional. E a Copa do Mundo também pra gente, é gratificante a gente ter um jogador que a gente trabalhou com ele durante o seu processo todo, né? E hoje tá disputando uma Copa do Mundo, né? Professor Luciano, eu vi uma entrevista do Juninho Pernambucano e apesar do Rodrigo não ter citado teu nome, tá implícito, né? Nem precisava. O Juninho perguntou assim, Rodrigo, você joga na meia, você joga na ponta direita, você joga na ponta esquerda, você joga de centro avante. E eu tenho absoluta convicção, o Juninho também não falou isso, mas ele deu a levantada na bola pra dizer, eu vim pra Europa, eu ganhei isso. Aí o Rodrigo quebrou a perna dele. Tudo isso aí que eu faço, eu já fazia na base do Santos. E na base do Santos só foi treinado por um jogador, por um treinador. Foi você. Não sei se você viu essa entrevista, e o que você achou da resposta do Rodrigo, dizendo que é o seguinte, ele deixou claro. Se você tem um trabalho aqui na Baixada, ou qualquer time do Brasil, não é só na Europa que você aprende a parte tática, não. Ele mostrou que o brasileiro tem capacidade de dar as ordens e fazer o jogador entender, e ele mostrou que tem capacidade pra entender e desempenhar. E hoje o Rodrigo, por exemplo, joga na meia, o Ancelotti utiliza mais o Rodrigo, inclusive, na meia de falso nove, do que nas pontas, que são as posições originais dele. Como é que você encarou essa resposta do Rodrigo, professor? Eu vi que aquele momento ali, como você falou, o Juninho indagou muito por esse lado, que o jogador, ele sai com defeito de fábrica do Brasil, e ele melhora, ele aumenta o seu nível de conhecimento quando ele vai pra Europa, né, Ademir? E com o Rodrigo já foi diferente, a gente já passou, no momento que ele sobe pro profissional com 16 anos, ele já sobe num nível muito bom, já se consolidando em pouco tempo na equipe profissional, mesmo garoto com 16, 17 anos, já jogando num nível absurdo, né? Então a gente fica feliz, fica contente, né? Mas a gente sabe que isso foi um processo, né? Que se desenvolveu desde os 10 anos de idade, né? Foi uma coisa que foi se construindo, foi trabalho, foi treinamento, processo. Se não tem um processo, a gente não consegue desenvolver o jogador nesse nível que ele se desenvolveu, ele, o Yuri, o Rodrigo, o Caio Jorge, o Marcos Leonardo, todos vivenciaram esse processo e a gente conseguiu ter êxito em grandes jogadores, né? Não só eles, como outros que a gente, se fosse estar o nome de todos os jogadores, né, Ademir? Teríamos muito tempo aqui pra falar. Professor, antes de eu passar pro Pedrinho fazer a pergunta dele, porque eu, isso já não é de agora, eu lembro do Muricy em 2011, falando que os jogadores que subiam da base pro profissional tinham um problema de Rical, que não chegavam prontos. E com o Rodrigo aconteceu diferente, ele chegou pronto pro Elano e depois pro Jair Ventura. Aliás, eu não sei se, tá aí o professor Luciano Santos com o Rodrigo, eu não sei se o Davidson, aquele videozinho que eu pedi na escalação do Rodrigo na época do Jair Ventura, eu estive muito saco dele pra que o Rodrigo jogasse de titular no time profissional do Santos, eu não sei se aquele vídeo tá com áudio, se tem condições de ir pro ar. Tá sem áudio aí. Isso aí foi uma televisão aí que me entrevistou lá no Pacaembu, eu pedindo pro Rodrigo e pro... pra ser escalado e ele foi escalado nesse jogo aí diante do Corinthians no empate de 1x1. O gol do Santos foi do Diogo Vitor, outra joia santista que infelizmente por problemas psicológicos e de comportamento acabou não virando. Por que que o jogador chega com tanto problema de Rical e o Yuri Alberto que é outra criatura também e o Rodrigo não chegaram com problema de Rical não, professor? vejo assim, como a gente falou, uma vez eu tive o... conversei com o Pedrinho aqui no bastidor, a gente falando a respeito do... quem representava o Rodrigo pela empresa dele na época, né? Ele falou, veio te agradecer por tudo que você fez pelo Rodrigo, né? E também... Arcurio, não era o Fabiano que representava a Unique, né? A Unique, isso. Isso. E aí ele veio, pô, e também venho te pedir desculpas, né? Eu não tenho o que pedir desculpas, né? Fizemos a nossa parte e vida que segue, né? Boa sorte, sucesso. E ele pegou pra mim e falou assim, não, porque eu te critiquei muito, porque eu queria que o Rodrigo jogasse pelo lado esquerdo com o pé trocado ali, entrando pra dentro, né? Tendo a sua opção de finalizar, né? E eu falei, não, ele tem que vivenciar o máximo de posições possíveis, vai aumentar o seu repertório durante a sua trajetória aí na vida profissional. Então, isso aconteceu, né? De ele ter vivenciado outras posições, como o 9, como o 10, como o beirado ali, como o 7, como o extremo, né? Jogando no lado do pé bom também. Então, isso pra gente foi muito legal, né, Demir? Construir o jogador, né? E entregar ele num processo melhor, né? Um jogador mais capacitado no final do processo aí, né? Pedrinho, tua pergunta pro professor Luciano Santos, que dirigiu o Rodrigo durante sete anos na base Alvinegra. Dentro do campo, acho que é inevitável a gente elogiar de várias formas o Rodrigo, mas o que a pessoa Rodrigo Góes influenciou depois, ele, pra ser o jogador que é hoje, levando o Real Madrid a uma final da Champions League, o quão a pessoa do Rodrigo fez ele chegar nesses voos tão altos? Ah, eu penso assim, Pedro, que o Rodrigo é um cara assim, que compete com ele mesmo, cara. Ele vai buscar ser o melhor sempre, vai buscar as suas metas, os seus objetivos e sempre, cara, não tem aquele lado assim de, ah, é mais um jogo. Não, cara, todo jogo é decisão, todo jogo ele quer ser o melhor. E isso a gente conseguiu desde pequenininho, sempre foi assim, sempre dessa bacana, essa foto, né? Sub-11 ou sub-13? Sub-11. Ele tinha dez anos nessa foto aí, né? Essa aí eu ainda não conheci o Rodrigo, confesso. Nós fomos campeão paulista durante três anos seguidos, né? Foram três edições seguidas, né? E ele jogou em duas decisões. Do 11 e do 13, né? Não, com dez anos sub-11, né? Tá. Aí depois, no seu ano de sub-11, aí depois campeão sub-12, sub-13. Sub-13 eu tava lá, já contra o Marília. Contra o Marília, né? Ele tava voltando de lesão no, acho que no ombro, eu não lembro agora. Sim, sim, voltando de lesão no ombro. Depois no 15 teve outra lesão de tornozelo, né? Muito caçado, né? Contra o 15, no tornozelo foi contra o São Paulo na semifinal, né? São Paulo, em dez minutos tiraram a gente. Chovia demais aqui na... Teve um rodízio, né? E no jogo lá em Cotia também bateram um rodízio de jogadores batendo nele. Cotia foi 3x1 pra gente e aqui na Vila Biomiro... 1x1, né? É 1x1. E aí o Rodrigo com dez minutos não suportava mais ficar em campo porque era muito caçado. Era a forma que tinham de parar o nosso time. Que absurdo. Deixa eu contar uma coisa aqui que eu sempre conto aqui, professor. Se eu tá aqui agora pra dizer se é verdade ou não. Fui em dois jogos pra assistir o Rodrigo, tá? Meu filho não tava na base de Santos. Meu filho jogava em outro time, jogava na ponte. E fui em dois jogos no interior. Um em Pedreira e um em Daia Tuba, tá? Não, em Daia Tuba meu filho tava. Já tava com o Rodrigo. Mas em Pedreira não. Aí o professor 27 minutos troca, tirou o Rodrigo. Do segundo, né? Do segundo tempo, é. Do segundo tempo. Eu pego o meu carro e ó... Aí em Daia Tuba a mesma coisa. Aí chegou aqui no CT e aí o professor falou assim... Ô Ademir, se eu vim você lá em Pedreira, vim você em Daia Tuba, mas você foi embora antes? Depois eu fui falar contigo no TV. Eu falei... Professor, não leva a mão não. Quando tu tira um negrinho da camisa 11, acabou o jogo sem desmerecer os outros. Acabou o jogo pra mim e ele caiu na gargalhada, né? Porque eu era apaixonado pelo moleque. Eu fazia doidura, rapaz. Eu ia pro interior aí. Acho que ninguém entendia nada. Nem minha mulher, cara. Minha mulher me ligou pra mãe do Rodrigo. Meu marido tá aí assistindo o jogo? Acho que ela pensou que eu tava dando um bote. Aí a dona Denise que acompanhava o Eric ainda jogava, né? É, verdade. E aí não acompanhava tanto, né? Tanto que o Eric faz questão... O Eric é o pai do Rodrigo. Faz questão de falar que muito do sucesso do Rodrigo deve a mãe que ficou com ele aqui em Santos, ali no Aquaplay, enquanto o Eric ainda jogava pelos clubes ABC de Natal, Linense, West de Itápolis e vai por aí, Mirassol, né? E o professor tá aqui, ó. Agora vocês podem perguntar pra ele se é verdadeira história ou não. Não, é verdade mesmo. É realmente... Nesses jogos aí... E lembrando também que o tempo de sub-15 o tempo era 35 minutos. Então já era final de jogo também. Não, o tirão faltava assim, 6, 7, 8. Ou de repente pra segurar um resultado ou de repente... Pra rodar o elenco. Interior, calor, né? Muito quente, né? O desgaste é muito grande. Gramados péssimos, né? Então... Caçado o jogo inteiro. Na verdade era assim, era outro adversário, era o gramado, né? Jogar em campo ruim era... Os adversários preferiam porque limitava muito as nossas ações de jogo, né? Então... Mas é verdade, o Ademir realmente acompanhava muito os jogos da base e a gente conversava muito a respeito, né? Dos meninos, das equipes, né? Então a gente tinha realmente esse bate-papo. E agora eu vou confessar uma que eu nunca falei. E essa Indaiatuba, ele tirou dois jogadores que me desagradaram. Quem marcou o gol da vitória, que foi o meu filho. E depois o Rodrigo. Eu falei, acabou o jogo, meu filho vai botar no ônibus. Tchau, vou pegar a estrada. Vamos falar um pouquinho de Santos. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais do Rodrigo, que joga hoje com a seleção brasileira. O Brasil enfrenta a seleção da Coreia pelas oitavas de final. Gente, se esse programa estiver sendo reprisado na terça-feira, eu já joguei limpo aqui com vocês. Talvez a gente grave um programa, talvez seja reprisado. Mas você que está na live da terça-feira, deixe o teu comentário aí para a gente debater na quarta-feira. Aliás, faz o seguinte, a você que está nos acompanhando pelo UHF, fique com os nossos apoiadores culturais. Se você estiver nos acompanhando pelas redes sociais, vamos a um breve intervalo e você interage com a gente, tá bom? Não saia daí. É pá e bola, em um minutinho. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Retornamos para o segundo bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral nesta segunda-feira, barra terça. Se esse programa estiver sendo reprisado, é a tendência de que ele seja reprisado. 5 de dezembro do ano da Graça de 2022 e eu estou com o Pedro Larroca, que é o nosso comentarista aqui durante o mês de dezembro, e o professor Luciano Santos. Vamos falar um pouquinho de Santos, a gente falou bastante do Rodrigo, depois a gente volta a falar de seleção brasileira, mas o pessoal aqui está ouviçareiro sobre as informações de Steve Mendonça. A informação que eu tenho, que faltam poucos detalhes para ele ser apresentado com o mais novo reforço do Santos. O presidente Andrés Rueda Garcia deu entrevista durante a semana dizendo que o Santos pretende fazer aí de 3 a 4 reforços. Tem até gente da Crônica garantindo que o Santos já tem 5 reforços contratados. Eu estou aguardando até o final do ano para ver se você está certo ou não. Mas o Speed Mendonça fez uma temporada muito boa em professor Luciano Santos, apesar do rebaixamento do Ceará. E ao contrário de que alguns cronistas têm dito aqui na Baixada, porque provavelmente não acompanha jogos do Ceará, o Mendonça cresceu muito jogando por dentro, como disse o Pedrinho, por trás do centroavante. Aqui não dá para ele disputar a posição com o Soteudo, até porque o Soteudo tem mais qualidade. Eu creio que em uma montagem de time, o Daí vai usar ele muito por dentro. Foi aí que ele melhorou a finalização? Ou eu estou equivocado, professor Luciano? Não, jogador que... Acho que os números dele já mostram a sua evolução. 20 gols na temporada. 20 gols, são bons números, né? Então, não tem como a gente negar. Tem essa opção dele hoje por dentro também, mas acho que por fora, para jogar em transição, explorando a sua velocidade, acho que seja a melhor opção. Até pela velocidade, né? Ah, não, sem dúvida. Sem dúvida, o jogador quer ir. Mas aí, você saca o Ângelo ou o Soteudo? O que você faz? Você alterna? Ah, dá para alternar, dá para... Jogador bom, a gente tem que achar um lugar para ele no time, né? Com certeza. Pedrinho, tua opinião? Isso vai ser um laboratório para ele, para ver se vai jogar por dentro... Contrato de três anos. Por fora, o Daí vai ter que estudar o elenco para ver se vai bancar o Ângelo, vai bancar o Soteudo, eu acho. Mas eu acho que é uma opção que tem que ser descartada, porque são os dois jogadores de mais qualidade no elenco santista, principalmente no drible e no passe. O Santos não tem um coordenador de jogadas, então os dois acabam aparecendo como este tal pelos lados. Agora, o Mendoza pode ganhar seu espaço por dentro, já que o Santos não tem esse 10 e pode jogar não como um coordenador, mas como um ponta de lança. Então, bloco baixo do Daíra, entregar a bola para o adversário, numa roubada de bola, ele puxa os contra-ataques. Agora, um salário alto, para ser muito provavelmente o maior salário do elenco, eu não traria, porque não vai ser um titular absoluto. E tem outra, pode ser um indício da saída de muitos jogadores, porque vai aumentar o número de jogadores estrangeiros e a gente sabe do limite de 5. 7. O Santos vai ter 7. Vai ter 7, exatamente. Então, o Angulo não deve ficar nem o Jornal. Vamos lá, só fazer um retrospecto. Angulo 1, Jornal, 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 Jornal. Se for utilizado, 6. Estou esquecendo de um aí. Ah, Rodrigo Fernandes, 7. É isso. Tá? Isso sem falar do Zabala, que está na base. Não sei se vão subir, se não vão subir. Subiu no último jogo, né? Seria. É, mas ele estava no banco do Sub-20 e acho que por falta de... Por falta, exato. ...opções, ele ficou no banco contra o Fortaleza. No sábado teve a final do Paulista, que jogou... Ele reserva, jogou Jair e Dereck. Jogou Jair e Dereck. Aí, como estavam faltando jogadores no elenco profissional, no domingo contra o Fortaleza, no último jogo do ano, ele estava no banco para se um zagueiro se machucasse. Professor, aproveitando a tua expertise aí, você acompanhou as finais ou boa parte do Campeonato Paulista do Sub-20? Não, sim. Até por ter participado pelo Botafogo lá. Foi até a terceira fase, não? Foi até a segunda, né? A segunda fase ali. Pegou uma chave dura de Flamengo, de Barulhos, Red Bull, é assim. E o Sky Brasil também, né? Então, os jogos foram muito equilibrados, muito duros. A gente acabou sofrendo um pouquinho por ter perdido o sistema defensivo todo, né? E era um processo que os meninos vieram parados de pandemia e iniciaram... A gente estava jogando com o menino de 2004 também, né? 2004, 2005, né? Já a nossa linha de trabalhar pensando na projeção do atleta. Não adianta... A gente pensando em Paulista, pô, legal, o Santos foi campeão com grande parte da sua equipe de 0-2, mas a gente tem que pensar na projeção e revelar novos jogadores. Acho que esse é o papel da base, do 20, né? A gente tem que pensar a médio e longo prazo, né? No Santos você já fazia isso. O Rodrigo normalmente jogava um ano acima, né? Rodrigo, Yuri, Lucas Lourenço... Com todas as gerações, tanto o 0-2, o 0-1, o 2000, 2003 também já fazia isso. O Marcos Leonardo, o artilheiro do... Jogando pelo Sub-15, a gente puxa pra jogar a Copa do Brasil 17. Isso. Tu levou ele pra Copa Naic, eu não sei se foi tu ou era o Gustavo Roma, agora eu já não lembro mais. Ele foi pra Naic junto com o 0-2. Isso. Aí depois foi com o Gustavo Roma, quando ele se destacou, né? Então já é uma ideia de acelerar o processo do jogador, né? Já tá vivenciando, o próximo ano pra ele já vai ser uma novidade, né? Já vai entender como é que funciona o nível maior de exigência dele, né? Então, acho que isso é super interessante. Pela tua experiência, pelo que você acompanhou de longa distância, você não tava nos estádios, mas acompanhou pela televisão, pelo YouTube. Você diria que alguns nomes já podem subir pro profissional ou ainda é precoce? Acho que precisa trabalhar um pouquinho mais, acho que tem que dar uma casca maior, né? Até porque em nível nacional, acho que a gente ficou um pouquinho a desejar, a gente tem que competir em nível nacional e em nível maior também. Então, acho que a gente pode evoluir um pouquinho mais o jogador pra gente entregar ele numa condição melhor. Apesar do título paulista sub-20 no Campeonato Brasileiro, o Santos tinha três jogos pra fazer um ponto. O técnico era o Orlando Ribeiro que teve no time profissional e vocês viram a performance dele, não preciso fazer comentário nenhum. Tinha três jogos. O Atlético Paranense aqui em Santos tomou uma taca de 3 a 1. Pegou o Corinthians no Parque São Jorge, eu tava lá, tomou outra taca. E aí foi pro desespero contra o Grêmio que não ganhava cinco jogos lá no Sul. Tomou outra taca e o Santos ficou de fora da parte decisiva do Campeonato Brasileiro sub-20. Mas acabou conquistando o Paulista, não era o Orlando que tinha assumido o time profissional, era o Buião que o Orlando trouxe como seu auxiliar e agora na Copa São Paulo o Buião volta a ser o auxiliar e o técnico Orlando Ribeiro volta pro time sub-20. Vamos falar da Andi Futebol. Andi Futebol é o espaço físico que você encontra produtos de futebol melhor em todo o Brasil. A Andi Futebol fica no piso térreo do Shopping Praia Mar e você tem condições de comprar sua chuteira. O único lugar na Baixada Santista, por exemplo, que vende chuteira de primeiro nível, da linha 1, essas que os atletas profissionais utilizam. E o nosso querido Ali está lá com toda a linha de casual, de concentração, de treino, de jogo do Santos Futebol Clube pra quem deseja e também as camisas das seleções que estão disputando o Mundial. Shopping Praia Mar, piso térreo, Andi Futebol. E se você que for de fora de Santos não tem problema. É só você no arroba Andi Futebol ou através do Zap 992047944, vou repetir, 13992047944, e pede a sua camisa, a sua chuteira, qualquer produto que está aí na tua tela, a nossa propaganda da Andi Futebol, o maior e melhor espaço físico de produtos de futebol no país, no piso térreo do Shopping Praia Mar arroba Andi Futebol ou o Zap 13992047944. Vamos para a interação, meu caro Davidson, por gentileza. Vamos falar, fazer as perguntas dos nossos telenautas, dos nossos telespectadores. Põe na tela aí. A primeira do Frederico Alcântara. Se vender o Lucas Braga por 25 milhões, por que não trazer o Pituca por 10 milhões de reais? Primeiro que o Pituca não custa 10 milhões de reais. O time japonês que comprou por 1 milhão e meio de dólares, 1 milhão e meio de dólares dá 7 milhões e meio de reais. Mas eles querem vender por 4, então o Pituca custaria 20 milhões de reais. E sobre o Lucas Braga, parece mesmo que o time do Fábio Carilli, que disputa a segunda divisão da J-League, da Liga Japonesa, tem interesse no Pituca. Mas eu acho difícil o Santos pegar 25 milhões de reais, professor Luciano. Não, concordo contigo. Realmente, o valor que acaba essa conta não bate, né? Não. Pedrinho, 25 milhões de reais vai ser difícil pegar no Lucas Braga. E mesmo que pegue, a gente sabe que o valor de uma venda de jogador nunca, quase nunca, vai para comprar um outro. Geralmente, vai para aquele tal do fluxo de caixa, pagar as contas. Então, não achem que o Santos vai vender o Lucas Braga por esses 25 milhões? que eu também acho difícil e vai contratar o Pituca por 20 milhões. Talvez use esse dinheiro para contratar um jogador ali 5 milhões, 3 milhões, com um salário um pouquinho acima que dá para parcelar bem. Agora, não vai gastar os 25 para comprar um outro jogador por 25. Isso se esquece. Professor Luciano Santos, quais as posições mais carentes que o senhor tem acompanhado do time profissional do Santos que o time necessita de reposição imediata? Apesar do Santos não ser um clube comprador, o Santos passou por um processo de dificuldade financeira e teve que subir jovens precocemente. O Ângelo, com 15 anos, o Cuca já tinha puxado para o time profissional, o Marcos, o Leonardo, enfim, tantos outros aqui para mim não ficar perdendo mais tempo. Qual a tua opinião das posições carentes no time profissional? Setor ofensivo no passado veio o Goulart e o Batistão. Foram dois jogadores do setor ofensivo. Mostra aí a principal carência e acabou que tanto o Ângelo quanto o Marcos e o Leonardo tiveram números melhores que os dois, que eram jogadores experientes que vieram para resolver o problema do setor. Então, a gente pensa que os jogadores que vêm até pela condição que vêm para resolver o problema e não para criar um problema para o clube. A defesa, eu acho que ela é uma minha opinião, o professor conhece muito mais de futebol do que eu. Por que eu estou falando isso? Porque eu acompanhei, o homem conhece mesmo, lapidava jogador. Uma das razões de eu trazer do meu filho para o Santos na época, aliás, foi um pedido do professor Luciano Santos, foi porque eu sei que na mão dele o moleque evolui. e eu acho que isso, para quem administra a carreira, que hoje, infelizmente, isso é muito importante, tá, cara? Se botar na mão de qualquer aventureiro, a coisa não flui, a pessoa não evolui. Por isso que eu estou falando que ele conhece muito mais de futebol do que eu. A defesa do Santos tem hoje dois jogadores que têm jogado titular, o Michael e o Baumann, dois jogadores pesados. O senhor se precisava de um jogador um pouco mais veloz ou a subida do Jair vai suprir essa necessidade? Eu penso em o Jair como o Kaique foi, né? Um jogador que tem muito potencial, muita qualidade. O Kaique foi eu que levei ele do Portuários ao Santos, né? Desde... Então tu deu 7 milhões de euros na conta do clube. É, foi pouco. Deu bastante retorno para o clube financeiramente, né? Acho que isso é bacana. Mas assim, vejo o Jair como o próprio Kaique. São jogadores, são novos, jogadores que precisam ter um pouquinho mais de paciência, mas tem um potencial incrível, tem muita qualidade. O Jair é um zagueiro rápido, né? Um zagueiro com uma estatura já ideal, né? Vai crescer muito fisicamente. O Jair é 5, né? Um ano mais novo que o Kaique. Então o Jair é um menino que tem muita projeção aí para o Santos. Professor, desses jogadores aí que viraram no time profissional, quem que subiu contigo? Rodrigo, Iroberto, Kaique, quem mais? O Sandri, né? Sandri também da geração, Caio Jorge, Marcos Leonardo. Meu Deus do céu. Para, para, para. Esse homem está fora do clube? Vocês estão de brincadeira, dirigentes do Santos. Vocês estão de brincadeira. Dá uma olhada aí. Quantos milhões? Vai computando aí. Iroberto, Sandri, Caio Jorge, que o Santos aproveitou pouco, né? Rodrigo. Vai falando aí, professor. Tem muita gente, né, Demir? A geração toda, 0-1, Marcos Leonardo, Kaique Rocha, que está no Internacional. Kaique Rocha, que foi envendido precocemente para o Gênero. Tem bastante gente aí, cara, infelizmente, geração 0-2 aí, acho que o Giovani, que está no Ajax, né? Outro também, que o Santos apegou um pouco de dinheiro. O talentosíssimo, jogador. Ele se vira, não vira não? Ah, tá bom. Tem a cabeça boa, ele? Um absurdo, a família, uma boa estrutura, um cara que é bem orientado. Logo, a gente vai ver o Giovani jogando em altíssimo nível. E aí nós vamos chorar. É um cracasso de bola. O Yuri Alberto, a gente chora, porque o Zenit pediu 20 milhões de euros para o Corinthians, ou através de jogador, ou em espécie, para deixar ele definitivo no Paz. O Yuri Alberto, o que você vivenciou, o que você conheceu na base, a gente não tinha dúvida do jogador que ele ia se tornar. Então, assim, acho que foi precoce, ele não foi um cara assim que o clube insistiu com ele, porque ele daria esse mesmo retorno que está dando hoje no Santos tranquilamente. O Yuri Alberto, eu brincava com ele, eu lembro de um jogo que eu fui ver no Juventus, Santos e Corinthians. Sábado pela manhã, eu maluco, laguei tudo, fui para a rua Javari. Acabou o jogo 2x0, dois gols do Yuri, você não me fala a memória, foi isso? Isso. Quem brincou de jogar bola? Estava o Rodrigo, o Luca Lourenço e o... Vitorian. E o... Rodrigo. Cheguei no meio dos três e falei bem assim, eu errei, tá? Falei, de vocês três, o Yuri vai ser milionário. Faz gol, né? Porque o que ele vai ser cheio de gols vai valer mais, tá? Ali eu já tinha certeza que ele daria certo também, tá? E tem alguns jogadores aqui que eu não vou citar o nome, que eram badalados na época, eu falei, professor, esses aí não viram não, né? E não viraram. A gente tinha consciência disso, né, Ademir? A gente falava que o Yuri mesmo quando ele veio com 11 anos, ele não jogou, estava no São José, aí veio com 12, né? 12, 13... Pois o Cruzeiro tentou tirar ele daqui. Com 14 anos, ele era reserva, né? Ele vinha no seu processo, vinha de evolução. Inclusive, quando tu pegou ele... Sou eu que estou falando, tá? Se você quiser, ele confirma. O jogador tinha sido mandado embora do clube. O professor Luciano Santos falou, não, 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 não. Esse não. Esse daqui que eu vou trabalhar. Estou mentindo, professor? Não, não, porque questionavam, porque ele era caneludo e tal, né? É um jogador que a gente foi trabalhando, cara, paciência, tinha muita velocidade, tinha explosão. Força ele ganhou com o tempo, ele era magrinho também, nas categorias menores. Então, assim, foi uma aposta nossa, né, cara? O menino que evoluiu muito, cara. Evoluiu, pode dizer que foi construído na base ali, teve paciência, teve tempo para trabalhar. E aí foi conquistando o seu espaço. Com 15, ele foi o melhor centroavante do Brasil, disparado, né? Os números dele, foi absurdo o que ele fez de gol, né? Na Copa Zico, professor, o Santos nunca tinha ganho lá, o Zico ficou encantado, o Rodrigo lá, o Santos ganhou 1x0 com o gol do Kaique Rocha, que hoje é zagueiro do Internacional na final do Botafogo. Decisão contra o Botafogo. Foi uma conquista significativa, né? Que campeonato! Os meninos jogaram um nível maior, pegaram os grandes equipes, né? Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, né? Pô, que campeonato! Fora de série, os meninos jogaram um nível absurdo. 2016 isso, professor? 2016, 2016. Eu já acompanhava bastante o time comandado pelo técnico Luciano Santos. E na final, o Santos em Palmeiras, na Vila, eu não fui. Eu fui em São José. Porque o Rodrigo estava machucado. Aí ele perguntou, pô, tu vim em São José e não vim? Eu falei, não, o Rodrigo não joga ou eu não vou? Eu não vou. Vamos falar um pouquinho mais do time profissional do Santos? Galerinha, muita gente tem me questionado e com razão sobre a concorrência que o Santos está sofrendo do Edenilson. Edenilson. Do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está no Transferban. Mas informações trazidas pelo Pedrinho com a crônica lá de Minas Gerais, parece que o Atlético está prestes a fazer um acordo com o River Plate na compra do Nacho, que o Atlético não pagou os 6 milhões lá que tinha que pagar para o River Plate. E saindo do Transferban, aí o negócio fica difícil, não é isso, Pedrinho? O que você pode falar? Você conversou com pessoas da crônica de Minas Gerais. Exatamente, eu fui perguntar porque pouco se fala nesse Transferban na mídia mineira. Ninguém fala, nem na Mineira e nem no Brasil. Há um mês quase que... Mais de um mês, 12 de outubro. Exatamente, dois meses que foi quando o Atlético foi banido pela FIFA e desde então ninguém se fala sobre o assunto, então eu fui atrás para perguntar e realmente, estão prestes a pagar esse Transferban e o Edenilson está travado com eles. Deve estar em algumas questões de salário, até porque não deve ganhar pouco, mas foi um pedido que o Kudê, assim, conta demais com ele para a temporada, assim como o Odair que veio para o Santos já trabalhou com o treinador argentino que está no Atlético Mineiro e foi quando ele teve sua melhor fase no Inter. O Inter, inclusive, era líder do Campeonato Brasileiro à época e ele largou o projeto e foi lá para o Celta de Vigo. Então, acho que vai pesar um pouco a cabeça do jogador, o projeto também, se ele vai querer trabalhar com o Odair ou com o Kudê. Agora, o Atlético tem uma bala na agulha maior do que o Santos para pagar o salário e não devia ganhar pouco no Inter, até porque tem uma história no clube, então o Atlético deve... Ouvi em torno de 800 picanhas. Exatamente. Está aí a foto dele, o Edenilson, que inclusive fez parte do processo da montagem desse time do Brasil que está na Copa do Mundo. Ele jogou alguns jogos da eliminatória, foi convocado pelo Tite. Professor Edenilson, bom jogador, hoje é bom e cansado. desculpa a objetividade e a sinceridade. Acho um jogador experiente para a função, tem qualidade, acho que acrescenta muito. Para jogar de volante? Não, pode ir. Versátil. Versátil, chega com qualidade na frente, constrói bem o jogo, bom na marcação ali por trás também. Então, eu acho que é um jogador que acrescenta muito. Agora, se a gente for analisar mercado aí, os valores realmente, parece que o que pesa a respeito é o salário dele mesmo. O Davidson, tem uma matéria aí do Transferban dele, que você acha que não lance em 13 de outubro de 2022, vamos botar no ar aí para o torcedor que está nos acompanhando ter exata noção da concorrência que o Santos tem do Atlético Mineiro para contratar esse jogador. por conta de uma dívida de 1,66 milhões de dólares, 8,6 milhões de reais, por que eu falei 6? Porque quando foi contratado era 6. Agora, com juros, correção monetária, já foi para 8. Com o River Plate da Argentina, pela compra do Meianacho Fernandes em 2021, o Atlético foi punido pela FIFA com o Transferban. Esse tipo de sanção aplicada pela entidade máxima do futebol não é desconhecida, está cada vez mais comum no futebol brasileiro. Afinal, o que é e como funciona esta punição? O Transferban é uma sanção prevista no artigo 15 do Código Disciplinar da FIFA aplicada quando o clube descumpre integralmente ou parcialmente uma decisão arbitral do esporte, do TAS. Essa sanção com alter caráter coercitivo impede o devedor de registrar novos jogadores até o pagamento parcial e total e nunca deve ser utilizada em primeiro plano, explica o advogado especialista em direito esportivo. Ou seja, o Atlético foi avisado assim como o Santos foi também quando foi pego no Transferban, mas o Pedrinho conversou lá com o pessoal da crônica esportiva e parece que o Atlético está querendo parcelar essa dívida com o River Plate. Não é isso, Pedro? Exatamente. No caso do Edenilson é uma negociação que está travada, mas que pode ter um desfecho final nos próximos dias, já que como eu falei, é um pedido assim que o CUDE não abre mão de jeito nenhum. o Atlético está fazendo uma grande força para ter o Edenilson para a temporada de 2023. Agora, o professor pode me corrigir se eu estiver errado, um cara que pode fazer um quarto homem de meio campo muito bem feito, como fez o Elano, por exemplo, em 2011, que fazia uma dupla com o Ganso, mas não era um coordenador de jogadas e nenhum ponta. Um cara que se movimentava bem pelo meio campo e fazer esse quarto homem de um ótimo jeito e uma importância tática para a equipe, principalmente, muito importante, não é, professor? Não, eu concordo, Pedrinho. Eu falei, a experiência dele vai agregar demais para conhecer os atalhos ali do campo ali e acho que o lado de liderança dele também e vai pesar o lado de ter jogado com o CUDE em bom nível no Atlético Mineiro também. Acho que vai ser uma briga grande para tirar ele dessa transferência para o que está querendo. Ele jogou no Inter com o Odair, mas a melhor fase dele no Internacional foi com o CUDE. Tanto que o Inter foi líder do campeonato na época e depois veio o Abel e foi vice-campeão daquele brasileiro que o Flamengo foi campeão na última rodada. Perdeu para o São Paulo e foi campeão naquele ano. O Corinthians empatou com o Inter. Exato. Galera, e essa é a Resenha Santista da TV Cultura Litoral. Você que está no HF fica com os nossos apoiadores. A você que está pelas nossas redes sociais a gente vai fazer uma interação com você. Vamos a um breve intervalo e já retornamos para o último bloco para falar muito mais de Santos e também de Seleção Brasileira. Não saia daí! Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol Retornamos para o último bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral nesta segunda-feira 5 de dezembro tem Brasil e Coreia do Sul e nós recebemos hoje com muita satisfação o professor Luciano Santos o grande revelador de talentos do Alvinegro de Vila Bamiro na última década. Ele já falou aqui e ele esqueceu de alguns que eu vou perguntar para ele, tá? Ele falou aqui que revelou o Sandro que revelou o Caio Jorge que revelou o Rodrigo que revelou o Iroberto e o Pirani foi ele que revelou também, tá? Está no Cuiabá e pode voltar. Professor! Eu ficava bravo quando botavam o Pirani aberto pela ponta e você sempre utilizou ele mais pela meia. Você gosta dele mais por dentro ou mais aberto? e o que falta para esse jogador que teve oportunidades em 2021 como titular do Santos desabrochar definitivamente na carreira? Eu já pedi desculpas daqueles atletas que eu não falei, né? Porque tem muita gente aí, tá, rapaziada? Se a gente for falar... Vitorian que está no futebol norte-americano Vitorian, né? Orlando City é um amigo é um parceiro Sandro vamos falar também do Cadu do Pedrinho Renier o Dereck o Dereck o Ivonei todos os meninos que iniciaram lá no sub-10 sub-11 num processo lá atrás, né? Então hoje o Santos colhe frutos aí desse trabalho, né? Então, mas falando do Pirani, né? Pirani é um jogador talentosíssimo um jogador que tem uma capacidade muito inteligente jogador ambidestro, né? Trabalha bem com as duas e de uma genialidade muito forte um jogador que finaliza bem que constrói bem e como a gente falou é um menino é um processo que às vezes a gente vê a gente tem que ter um pouquinho de paciência nesses jovens, né? Eu sei que o momento do clube não é é do imediatismo, né? de ter resultados, né? Mas a gente sabe que grandes jogadores se tornaram tiveram o seu processo de amadurecimento nos seus 23 anos 22 anos, né? Então, a gente vê o Claudinho, né? Que era a base do Santos que acabou tendo um nível de maturidade maior Felipe Anderson outros jogadores também, né? Demir Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência é um grande jogador um jogador muito inteligente como a gente falou já dentro do processo que a gente trabalhava o jogador jogar por fora jogar por dentro fazer um 9 falso tem que conhecer todas as funções ali na frente ali, né? Então, o Pirani vivenciou isso o Rodrigo vivenciou isso O próprio Yuri também, quando vai pro lado do campo sabe, tem condição de jogar também então, isso é é importante pra formação quanto maior for o repertório dele mais ele vai ter condições de responder aos problemas do jogo Mas você particularmente prefere por dentro ou por aberto? Ah, eu usei mais o Pirani por dentro pela sua capacidade de criação Professor Márcio Gris eu te amo mas quando tu colocava ele aberto na ponta Nossa, assim jogou muito leve não tem muita força Não sei como eu não perdi os cabelos eu ficava bravo Nossa, eu me lembro de um jogo contra o Guarani em Guaratuba o Guarani mandava lá numa cidade do interior perto de Campinas e ele não estava bem na ponta e eu não vou encher o saco do treinador nunca fiz isso com o Luciano não ia fazer com o outro não, põe o cara aqui porque senão daqui a pouco o cara vai falar pega o colete aqui e vem treinar o time mas aquilo me deixava ensandecido o Pedrinho eu gosto dele por dentro porque ele pifa como diz a linguagem moda ele pifa muito deixa muito o cara na cara do gol porque ele é aquele meio que conduz bem a bola com rapidez um pouco antes desse emprestado inclusive um jogo contra o Fluminense de Piauí quase a tragédia acontece lá no estádio do Autos municipal de Piauí Copa do Brasil Copa do Brasil que o Santos levou para os pênaltis contra o Fluminense lá do Piauí Nossa Senhora então 1x0 para eles o Bustos terrível Bustos o Santos foi para os pênaltis contra o Fluminense do Piauí ele leva o Goulart para o ataque e coloca o Pirani em jogo ele dá uma bola para o Goulart que inclusive é o gol de empate você vê que o menino é diferente tem uma qualidade no passe que precisa ser lapidado as outras características para que dê certo na carreira não só no Santos mas porque eu vejo muita qualidade técnica nele não na altura mas dá para lembrar um pouco o estilo do Ganso um jogo apoiado muito forte tanto que num jogo contra o São Paulo isso, jogo apoiado a palavra é essa mesmo perfeito Pedrinho jogo apoiado você falou tudo como conhece esse menino em 16 anos é mole? um jogo contra o São Paulo inclusive ele o Luciano pode me confirmar é um menino que também tem uma inteligência tática muito forte e contra o São Paulo ele e o Caio Jorge na dupla de ataque na marcação faz uma pressão Vila Belmiro o Fernando Diniz era o treinador ainda pressão ele rouba a bola ele e o Caio Jorge está belo em frente ao Volpe e fazem o gol ali na vitória do Santos por 2x0 então você vê que é um menino uma qualidade técnica iniquitática diferenciado agora como qualquer menino da base precisa ser lapidado porque futuro tem isso não tem como negar tem super chat aí deixa eu pegar aqui a nossa interação super chat ajuda aqui a pagar o salário de todo mundo o Renivaldo Pereira bom dia a todos ótimo programa hoje principalmente pelos bastidores do Luciano Santos é gente tem podia ficar é é Morungaba a cidade tá Júnior Buffoni eu falei Guaratuba Guaratuba fique no Paraná obrigado Luiz Godinho obrigado Júnior Buffoni né é e eu trouxe o Luciano aqui porque a opinião do Ademir é de um cronista o Luciano dirigiu essa molecada toda essa geração 2000 2001 2002 foi tudo o Luciano que subiu os garotos tem uma interação que eu não deixei do outro bloco meu caro David põe ela aí no ar o David William Marcos Leonardo na seleção Subvide faz mais de um gol todo jogo o nível de maturação que ele atingiu jogando no profissional faz com que jogar no Sub-20 agora é piada pra ele eu tô errado professor não não perfeito já tá já o 20 pra ele já não é referência né o cara que joga no profissional quando vai pro 20 a tendência dele é jogar em em altíssimo nível eu acho ele um grande centroavante o Santos vai ganhar tecnicamente e financeiramente com ele mas ele terminou assim como o time muito mal a temporada não sei se foi a maneira que foi conduzida você acha que técnico não influencia na performance do jogador você tá enganado você tá enganado se o time tiver todo errado principalmente numa posição que você precisa de alguém te abastecer e aí você que finaliza 10, 12 vezes no jogo finaliza duas e finaliza uma lá na lua e a outra pra fora do estádio porque chega pouco o teu nível de concentração baixa eu vou deixar o Luciano Santos que dirigiu também o Marcos Leonardo na base falar melhor do que eu se o time tiver desorganizado o teu lado individual vai pro saco também vou falar de outro que não é da base que tava num ano maravilhoso e caiu assustadoramente Eduardo Bauerman concordo com você a gente vai falar de centroavante como você citou é um problema hoje no Brasil dizem que ninguém mais forma nós formamos três em sequência 2001 o Yuri Alberto 2002 o Caio Jorge e 2003 o Marcos Leonardo três centroavantes com capacidades diferentes são diferentes um do outro mas assim os três são muito bons no que eles fazem o Marcos é um centroavante ali que não pode dar um palmo pra ele que finaliza e busca o gol o tempo todo a linha do gol tá sempre desenhada pra ele e ele é um cara que tem uma capacidade enorme ali de finalizar de buscar o gol o tempo todo ali é o jogador mais próximo da área mais perto do gol ali então assim eu concordo com você no que você diz que o jogador bem treinado bem trabalhado ele vai estar num nível de excelência o tempo todo então isso aí é uma consequência pro jogo se é um jogador bem treinado bem trabalhado no jogo ele vai responder bem vai trabalhar bem vai jogar bem gente todas as nossas orações ao rei do futebol o rei Pelé que segue internado no hospital Albert Einstein no final de semana uma das torcidas uniformizadas do Santos acabou fazendo uma corrente de orações lá na frente do hospital maravilhosa a iniciativa acho que tinha pouca gente pela representatividade que tem o Pelé pro Santos e pro mundo do futebol mas eu acho que a proposta foi extremamente válida e segue as nossas orações a Folha de São Paulo publicou nesse final de semana que a quimioterapia o organismo do Edson Arantes do Nascimento o Rei Pelé já não responde mais mas o tratamento paliativo você pode durar alguns dias como pode durar alguns meses como pode durar até anos e tomara que o Rei Pelé possa durar anos ainda aqui entre nós é o que desejamos do fundo do coração não sei se tem foto dessa manifestação da torcida uniformizada na frente do hospital israelita Albert Einstein onde os torcedores acabaram fazendo uma corrente de orações e é o Pelé mais preciso agora e a você que infelizmente não é evoluído como cidadão está aí muito obrigado Davis aí na frente do hospital israelita Albert Einstein na zona sul de São Paulo os torcedores da torcida uniformizada da torcida jovem que fizeram essa corrente de oração você falar que o Pelé merece que o Edson Arantes não porque o Pelé é incomparável inigualável imune agora você fala ele renegou a filha e tem mais que sofrer e você é um péssimo ser humano você é um péssimo ser humano o Pelé tem uma representatividade de futebol que eu acho que ninguém jamais conseguiu e jamais conseguirá professor a gente torce muito para que o Rey se recupere a gente esteja bem a gente sabe dos problemas é uma luta grande mas se Deus quiser vai dar tudo certo tem gente ver algumas pessoas já falando que ele vem do quadro dele está melhorando então vamos torcer para que o Pelé esteja bem o mais rápido possível Pedrinho quer falar alguma coisa sobre o assunto inclusive a representatividade dele é muito maior do que dentro das quatro linhas em 58 na Copa que ele destruiu com 17 anos entrou só no terceiro jogo uma coisa absurda acho que fez 6 gols não era para ele ser convocado porque era para ter jogadores brancos no lugar dele mas lesionados era um lugar ao Rey Pelé e o resto é história então a representatividade dele é muito maior do que um jogador que fez história dentro de campo ele fez história fora das quatro linhas porque um jogador negro naquela época era muito difícil de atuar em alto nível e o Santos deu essa oportunidade para ele e a seleção brasileira por mais que não pela vontade e sim por forças maiores por conta de lesão também deu essa oportunidade e o resto depois é só a história três Copas do Mundo duas Libertadores dois Mundiais Penta Campeonato Brasileiro seguido algo que ninguém jamais na história do futebol vai conseguir Professor Luciano Santos deixando claro que esse programa muito provavelmente vai ser retransionado transmitido na terça porque eu tenho um compromisso na Rádio Energia vou transmitir o jogo Marrocos e Espanha que é o jogo do meio-dia ah Demi chega lá meio-dia não é assim não tem que chegar antes a transmissão começa antes por volta das 11 horas infelizmente o horário é incompatível e não inventaram aquela nave que tinha lá jornada nas estrelas que o cara tirava células e é no outro lugar na outra hora infelizmente na ficção é muito bonito Professor está esperançoso hoje o Tite imagina o Rodrigo por dentro ou como o homem de criação ou como centroavante não dava para ele na vaga do Rafinha ou estou exagerando? dava dava sim seria uma opção para a posição acho que ele vem na função do Neymar por dentro até por essa lesão do Neymar e ele acabou sendo o nome da Copa junto a participar a jogar fez um bom último jogo até foi poupado no finalzinho até para se tiver alguma situação ele é o imediato para a posição do Neymar mas eu também gosto dele como a gente falou ele está pronto para fazer qualquer função que designar para ele ali na frente ali né Ademir estamos chegando ao final da resenha Santista da TV Cultura Litoral muito obrigado a você que nos concedeu uma grande audiência gente dá o like aí cara mais de 1.600 pessoas simultaneamente acompanhando o programa só no Youtube fora na televisão e você não dá o like dá o like aí queria pedir as considerações finais do Pedro Larroca e desejando uma ótima tarde para ele e torcer para o Brasil mais tarde exatamente agradecer ao Ademir a presença do professor Luciano aqui na TV Cultura Litoral agradecer ao Davidson e o Leandro que hoje não está aqui com a gente mas está sempre aqui conosco a você que ficou até aqui nos assistiu as quase 1.600 pessoas simultâneas como a Ademir falou deixa o like aí galera ajuda muito aqui o trabalho aqui do pessoal da TV Cultura Litoral uma ótima tarde a todos e um ótimo jogo do Brasil esperamos uma vitória uma passagem às quartas de final professor uma satisfação rever o amigo profundo conhecedor de futebol eu espero do fundo do coração que de repente está vendo essa tua aparição aqui na TV possam ficar sensibilizados e você possa voltar a lapidar talentos como sempre fez ao longo da tua vida principalmente a favor do Santos Futebol Clube se não for aqui que seja em um outro lugar porque capacidade e conhecimento não lhe faltam foi um prazer e é sempre uma honra poder conversar com o amigo uma ótima tarde para ti eu que agradeço o convite para mim é sempre legal a gente estar falando sobre futebol falando sobre o Rodrigo que para mim é um filho filho da bola que a gente fala sempre e queria falar um pouquinho sobre o meu trabalho na Praia Grande no CTPG Academy lá na escola no espaço o seu Jair cedeu para a gente lá e a gente vem desenvolvendo fica em que bairro professor? fica na Campo da Aviação em frente à praia então quem quiser procurar a gente lá fica à vontade eu, o professor Tauan o professor Henrique lá a gente vem desenvolvendo um projeto com os jogadores alguns jogadores já saindo para alguns clubes aqui na Baixada principalmente alguns clubes de fora a gente tem alguns jogadores realmente revelando alguns talentos aí que é o nosso trabalho é o nosso papel e com relação a agradecer Pedrinho Demir aí pela presença e estamos à disposição sempre se um dia que puder voltar ao clube para mim uma satisfação enorme amo o Santos amo o clube estar perto dos meninos estar junto ali acho que a gente construiu bastante coisa uma coisa bem legal deixamos um legado para o clube então acho que essa é a função da base não só ganhar títulos mas deixar um legado tem que voltar tem que voltar galerinha repetindo muito provavelmente esse programa vai ser reprisado amanhã a você que está entrando no chat na terça-feira deixa o teu comentário que a gente vai debater no programa da quarta tá bom uma ótima tarde a todos maravilhosa semana fique com Deus não deixa de dar o like aí tá bom dá o like aí se você gostou do programa e até sempre valeu programa resenha santista oferecimento andifutebol e aí e aí e aí e aí